Conforme o Decreto Estadual 3044-80, Regulamento do Estatuto dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que é permitido, a critério de autoridade policial competente, descontar de licença-prêmio, até cinco faltas ao serviço, não justificadas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 84 é vedado descontar de licença-prêmio, faltas ao serviço ou qualquer licença concedida ao policial.